Tem IPT, é louco. Lula ladrão, lula ladrão. Filho do chacaná, filho do demônio, filho do capeto, filho do chacaná. Hoje a gente vai passar trote pra quem ama o Lula e não gosta do Bolsonaro. E claro, vai ser aquele clássico. Vou ligar falando assim, ó. Lula ladrão, Lula ladrão, Bolsonaro é top, Bolsonaro é 10. E quase toda a ligação que eu fiz, eu fui xingado. Se liga aí. Vamos começar pelo Paulo. Esse senhorzinho aqui, ó, que é pai da Ana, que me mandou essa seguinte mensagem. Oi, Xanxá, tudo bem? Liga pro meu pai. Meu pai é fanático do PT, odeia o Bolsonaro, odeia. Vai que vai ser divertido. E olha só como ele é calmo. Se liga só o tanto que o velho ficou pistola. Alô? As pessoas que são aqui no meu governo, eu vou apoiar, entendeu? É Bolsonaro na cabeça. Lula tá errado, ó. Lula é ruim, Bolsonaro. Bolsonaro 2022. Pro Brasil crescer. Quem votar Bolsonaro tá louco. Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro. Quem é PT é louco. Bolsonaro tem que tomar no c... Lula ladrão, Lula ladrão. Filha, filho desgraçado, filho do satanás, filho do demônio, filho do capeta, filho do satanás, criança com a boca de uma jacaré, vai tomar no c... jacaré. O Lula é teu ladrão que roubaram o dedo dele. Palmas pra pior imitação do Bolsonaro, que eu já vi, cara. Meu Deus. Fala, Chachá. Cara, liga pra minha mãe que ela ama o Lula. Ela ama o Lula mais do que ama os filhos dela. Ela diz que ele é o santo. Ela odeia o Bolsonaro. Liga pra ver aí que ela vai ficar pistola. Ô, Silene, deixa eu te pedir um negócio aqui, ó. Para de postar essas coisas de Lula na internet que isso aí é coisa de m... dinheiro. Você tá ficando doido? Tá bom? Esse negócio aí de Lula é quem vai pra Venezuela. Aqui é Bolsonaro 2022. Tô ligando pra te dar real, hein? E eu tenho que dominar de volta. Eu sou Lula e no ar. E problema é se você não gosta de tirar a calça pela cabeça, viu? Aqui é Bolsonaro, velha. Velha, p****eira. Lula, velho. Só é Lula, velho. Se você não gosta de tirar a calça pela cabeça, se você consegue. Aqui é... Se você não gosta de problema, velho. Vai se lascar. O Lula... Lula, lá. Já ganhou. Tá na frente. O Lula é ladrão. Você gosta de ladrão, velha. Vai pra Venezuela, velha. Vai pra p****e carinha, seu filho da p****e. O Lula já ganhou, seu investido. O Lula ganhou na cadeia. Safado. Ô, Léo, tu vai tá também se tu voltar no Bolsonaro. Olha, eu vou falar um negócio pra você, hein? Para de postar coisa do PT. Ela ficou p****a. Eu gosto assim. Ela ficou p****a. Esse trote de agora deu treta, que o cara que pediu não quer se identificar. E eu também não posso colocar foto do cara que a gente sacaneou. Mas se liga aí que foi baixaria. Alô? Temos um recado especial para você. Remédio pra comunista. Eu te apresento. É Bolsonaro. Remédio pra... Ô, ô, ô. Bolsonaro 22. Ei, ei, ei. Bolsonaro 22. Vai te f*** com esse Bolsonaro. Bolsonaro ladrão. Ladrão velho do f*** mole que tomou Viagra. Acabou com o país... Não deixa pra depois. É Bolsonaro 2022. Esse ladrão, filha da p***a, ele tem que c***a também, ô. Filha de uma p***a. Vai te f*** com esse Bolsonaro. Esse pau no c***a. Obrigado, valeu, um abraço, Bolsonaro. Que baixaria. Meu Deus. Ele não gostava do Bolsonaro. Esse cara deixou claro. Pior que xingar o mando dos outros. Ai, que vergonha. Fala, Chachá. Liga pro meu sogro. Ele ama o Lula, odeia o Bolsonaro. Quer que o Bolsonaro vá pra p***a, pariu. E é Lula na terra e Deus no céu pra ele. Fora Bolsonaro. Alô. Alô, meu senhor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ó, eu só queria dar uma informação pro senhor, assim, pedir um negócio pro senhor parar de ficar postando os negócios de Lula na internet que ninguém aguenta mais, tá? É Bolsonaro 2022, tá bom? Vou botar pra p***a, rapaz. Aqui é Bolsonaro. Aqui é Lula. É, aí é Lula. E o Lula é ladrão. Mais um que a gente não pode passar muitas informações, mas ficou muito bom ver. Alô. Você pode parar de defender o Lula vagabundo na internet que você tá passando vergonha? Eu tô falando sério que você tá passando vergonha defendendo um ladrão vagabundo? Você mora no Brasil, você não mora em Cuba. Não, moro onde eu quiser, pô Moro no Brasil, defende o que eu quiser Então você pode ir pra Venezuela? Eu defendo o que eu quiser Eu defendo quem eu quiser, amiga Isso, isso Defende mesmo que isso é coisa de Dinheiro mesmo Não, amiga Você tá fazendo errado Você tá ligando a pessoa, você vai fazer só de ir aqui comigo E aí eu vou estar mandando Pra fazer uma garquinha, tá? Aqui é Bolsonaro Bolsonaro 2022 Ouve aqui, ó De 22 vai ser lapada Aqui é Bolsonaro, rapaz E vou te falar um negócio Quem vota no Bolsonaro é tudo p*** Você vota em ladrão Quem vota em Bolsonaro tem p*** grande Tá? Quem vota em Bolsonaro é doido, rapaz Tá lá, o cara tá comendo p*** Vocês estão achando graça Olha Com medo de p*** Votar no Bolsonaro Se é picareta, tá? Pra votar no ladrão Ladrão, vota em ladrão Aqui é Bolsonaro 2022 O mito O mito O mito O mito é bandido É bandido, rapaz O mito é bandido Aqui é o mito O mito é bandido Ô Pedrão Aqui quem tá falando É Raul Diretamente do comitê do PL Aqui de São Paulo A gente tá mandando o kit Pra sua casa Do presidente Jair Bolsonaro 2022 Diretamente nenhum Socorro Não, obrigado Não, o... Muito bom Liga de novo Muito bom Muito bom Liga de novo A gente ligou de novo Ele não atendeu Mas esse aqui atendeu E se liga aqui Pra mim esse foi o melhor Alô? Só pra tomar lavada Remédio pra comunistas Eu te apresento É Bolsonaro Remédio pra esquerdista Pra cura É Bolsonaro Aí, rapaz Brincado Alô, quem é? Ô, rapaz Tô lhe te ligando Só pra pedir Pra você parar De postar coisinha do Lula Que aqui é Bolsonaro Tá, ô, rapaz Aqui é Bolsonaro Vai pra Cuba Vai, rapaz Tá passando vergonha Tá? Defendendo ladrão Eu também Nunca defendi ladrão Aqui é Bolsonaro E não gostou? Não gostou? Vai ter que ver agora Na eleição, rapaz Tá, você vem falar isso Pra mim aqui Na minha cara então Porque eu não te conheço Ah, você vai bater em mim? Não, não te conheço Você bate em velho, rapaz Não, não, não O dia que você pegar E você ver eu Ligando pra alguém Pra falar de político A ou B Aí você vai falar alguma coisa pra mim Agora eu não te conheço, velho Você tá ligando pra mim Você tem razão Espero que eu não descubra quem é você Você tem razão que na Venezuela Não tem telefone mesmo Vai pra lá, rapaz Pois é É, e na cadeia com Lula também não tem Está bravinho, é? Tá bom Tá bravinho, rapaz? Você deve ter uma alma cebosa, rapaz Aqui é Bolsonaro Você é muito é gay Já vai se preparando aí pra Lula em 2022, viu? Vai, vai Que Lula o que, rapaz? Que Lula o que, rapaz? Que Lula Tá bom, amigo Tá bom Então tá bom Vai tomar no seu c**o, rapaz Vai ligar pra p*****, viu? Pelo menos debate educadamente, boquinha suja Não é, não, velho Nem te conheço Eu sou um velho De 87 anos Pra você mandar tomar no c**o Nem te conheço Você nem se identifica, c***** Amigo meu não liga Pra ficar falando essas coisas aí É, eu ligo é pra má c***** Que defende o Lula Você é má c*****o Exatamente Eu quero que você pegue os seus 80 anos E vá tomar no seu c**o, c*****o Os 80 anos Porque safadeza não tem idade, meu irmão Bolsonaro na cabeça E os m*********o longe Um abraço pra você Tem algum recado aí? Tem Eu quero que você vá tomar bem no seu c**o E vamos esperar em 2022 Pra ver se esse c*****o desse Bolsonaro Vai ganhar mesmo Esse lixo Um abraço Esse caiu bonito Exigar a mãe dos caras é muito mais de boa Pra falar essas coisas, mano Tchau 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 Tchau